Bom dia pra todos pessoal. Pessoal, eu achei essa largada aqui muito interessante. Tá com a capanga do lado, em cima dela. Nem sei que tipo de coisa é isso aqui. Eu não sei se é porque ela tá querendo encantar pra virar barboleta, não sei. Mas é muito interessante essa largada. Vou focar nela aqui, ó pra isso. É incrível essa largada aqui. Não sei o que capanga é essa aqui. Não sei se é filhote também, ou se é um óvulo dela. Não sei. Mas só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Se inscreva. Ative o sininho da notificação. E dê o like aí. Pessoal. E comenta também um vídeo a respeito da largada aí, ó. O que é que vocês achou disso aqui? Se é pra encantar mesmo isso aqui ou não? Se inscreva no canal aí, ó. Valeu? Vou deixar ela aqui, ó. Se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu? Abraço. Abraço. Vamos lá.